O ministro Marcelo Queiroga acompanha daqui a pouco no aeroporto de Guarulhos mais um envio de lotes de vacinas da Covid-19 para os estados. Vamos ao vivo a São Paulo conversar com o repórter Dimas Soldi que tem as informações pra gente. Dimas, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. É daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanha, como você disse, o envio desses lotes que vão completar 100% das primeiras doses de vacina contra a Covid-19 para toda a população adulta do país. Essas doses saem aqui, deixam aqui o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e seguem para todas as regiões do país. Até agora, 85% da população adulta do país já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina. Isso equivale a cerca de 140 milhões de pessoas. Desde o início da campanha de vacinação, o governo federal já distribuiu cerca de 260 milhões de doses de vacinas. E com a imunização da população em alta, a pandemia está desacelerando. Em 23 estados do país, a ocupação de leitos de hospitais está abaixo de 50%. E as médias móveis de casos e óbitos também tiveram uma redução nos últimos dois meses de cerca de 60%. Renata. Perfeito, Dimas. Obrigada pelas suas informações. Só isso. Só isso.